Eu estou só ativando aqui o YouTube. Começa você, Jefferson, né? Você que começa falando. Na verdade, ele vai nos apresentar. Em seguida, a ideia é que você faça as apresentações e eu vou fazendo, quando você der as paradas, eu vou fazendo questões para ajudar a pensar sobre o que você está falando. Basicamente, é isso. Só um minuto aqui, por favor. Vamos lá, então. Então, boa noite. Meu nome é João Augusto. Para quem está entrando aí agora, eu agradeço a presença. E eu vou aqui apresentar para vocês o projeto Urbano Cine. Eu sou professor do projeto e nessa live aqui eu sou apresentador. Eu estou usando uma camisa vermelha, escrito Urbano Cine em letras brancas. Eu tenho minha pele amarelada, a barba preta que preste parte do meu rosto, minhas bochechas são retas, meu nariz é um pouco achatado dos lados e arredondado na ponta. Meu queixo é quadradado e meus olhos são castanhos claros. Atrás de mim está uma ilustração digital, que representa uma sala de cinema. E duas cortinas separam, dividem a tela, apresentando uma tela branca, onde está escrito Urbano Cine, está de volta. E o cinema não pode parar. Primeiramente, eu vou fazer um primeiro resgate aqui do projeto. Para quem ainda não conhece, o Urbano Cine foi criado em 2013, aqui no Rio Grande do Norte. E aí ele foi criado por um grupo de pessoas, dentre eles eu e o Gustavo. E aí a ação, a intenção da gente é promover ações que objetivam a democratização do acesso ao cinema. E desde lá a gente segue realizando ações, como mostras de cinema, principalmente aqui no estado, mas a gente já desenvolveu isso em outros estados, como São Paulo, no Pará e na Paraíba também. E em 2015 a gente realizou o formato de festival. E aí a gente fez ações de mostra de cinema com filmes patiguares gratuitamente em cinco zonas administrativas aqui de Natal, no centro da cidade, na zona norte, na zona oeste, na zona leste e na zona sul. E todos eram filmes de produções daqui. A gente teve uma inscrição, acho que teve cerca de... Teve mais de 100 filmes inscritos, se eu não me engano, acho que mais de 130, alguma coisa assim. E aí a gente selecionou cerca de 30 produções para poder exibir. Em 2018, a gente... Desde 2018 a gente está desenvolvendo ações de formação como oficinas em escolas e em centros comunitários. E a gente... A convite da nossa coordenadora pedagógica Mayara, a gente foi lá para a escola estadual Newton Braga, através do edital de economia criativa do SEBRAE. E aí a motivação para essa oficina, que partiu de Mayara, era de a gente ensinar cinema para alunos cegos que eram matriculados lá. E o resultado desse processo, a gente está num documentário que pode ser visto no YouTube chamado O Cinema é um Encontro. Inclusive, quem está assistindo pelo YouTube, o documentário está disponível aí no canal, com libras, audiodescrição e com legendagem. E agora, em 2020, a gente vai desenvolver ao longo do mês de julho um ciclo de debates com quatro encontros sobre cinema, educação e acessibilidade, né? Sempre nas quartas-feiras, às 19 horas. E aí, no mês de setembro, a gente está planejando oferecer as oficinas inclusivas de audiovisual para alunos da rede pública e do Estado. E aí a gente vai finalizar com a mostra online desses filmes que vão ser produzidos nessas aulas. Esse projeto, o Urbano Cine 2020, ele conta com patrocínio do Governo do Estado, através da Fundação José Augusto, via Lei Câmara Cascudo, e conta também com patrocínio da COZERN, com a iniciativa do Instituto na Energia. Eu vou pedir aqui a colaboração de todos que estão aqui no Zoom para manter os microfones desligados, por favor. E a gente vai somente solicitar, caso vocês se sintam à vontade, a gente vai ter um momento de perguntas. E aí, caso alguém queira, pode ativar o microfone, pode ativar a câmera para a gente poder ter esse diálogo e tirar as dúvidas. Por enquanto, é só. Espero que vocês estejam muito felizes de estar aqui, porque a gente está muito feliz de estar realizando isso, com toda certeza. E hoje a gente está trazendo aqui Adriano Fresqué e Jefferson Alves, e eu vou deixar que eles se apresentem aí para a alegria de todo mundo. Bom, quer começar, Adriana? Começo? Começo sim. Então, gente, muito obrigada à Urbano Cine, a toda a equipe. Obrigada, Jefferson, que também sei que indicou meu nome. É uma alegria poder falar com os amigos do cinema e da educação, e do norte do país, fundamentalmente. E eu estou aqui um pouco para contar uma experiência, que é uma experiência universitária, aberta à escola de educação básica, aberta ao hospital, aberta à cinemateca, aberta à sociedade, e de um modo geral. Essa é a nossa intenção. Então, eu gostaria, não sei se seria possível, enquanto eu vou me apresentando, colocar alguma imagem. É possível? É sim. Ok. Qual que você quer? Começar pelo 1, e o primeiro slide do 1 para eu contar um pouco de onde venho e mostrar a universidade, e, enfim. Se puder, acho que dá para ver um pedacinho. Isso. Então, eu estou aqui... Está dando para ver? Acho que dá para ver um pedacinho. Você tem como reduzir o volume da apresentação? Só um minuto, então. Deixa eu só fazer aqui uma coisa aqui antes para eu poder... Então, eu vou começando, contando... Meu nome é Adriana Fresque, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalho também no programa de pós-graduação em educação da mesma faculdade, da mesma universidade. Estou aqui em nome de um grupo muito, muito maior. Nós somos mais de 30 pessoas na equipe, entre professores universitários, estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação. E digo isso assim porque vocês vão ver uma sequência de imagens que explicitam as ações de pesquisa e de extensão do projeto, que não seria nunca possível se fosse uma pessoa única a que estivesse responsável pelo projeto. Então, eu gostaria de contar que no momento temos dois projetos de pesquisa em andamento, o projeto Currículo e Linguagem Cinematográfica na Educação Básica, que data de 2009 até o presente e um outro projeto que é o projeto igualmente tomou pequeno. Ainda está pequeno? Aí está melhor. Aí está melhor. Então, pode passar para essa segunda imagem. nossa faculdade está situada no campus da Praia Vermelha, na Universidade Federal de Rio de Janeiro, há em casos seis quarteirões do Pão de Açúcar. É a universidade mais antiga do país, era chamada Universidade do Brasil. E aí tem algumas unidades, entre elas, a unidade da Faculdade de Educação. Podemos seguir? Aqui tem uma imagem de um corredor frente ao nosso Laboratório de Educação, Cinema e Audiovisual. Todos os corredores estão na pátios internos que têm jardins, o prédio era um hospício e a estrutura arquitectônica avisava que os pacientes que tentavam fugir se perdessem e voltassem sempre ao mesmo lugar. É um prédio maravilhoso, um prédio antigo e muito, muito expressivo, arquitetonicamente falando. Podemos passar? Aqui temos, para que fique mais esse acompanhamento, eu estava contando que nesse momento temos duas atividades, talvez se baixar um pouco, duas atividades de pesquisa nesse momento em andamento, a currícula e linguagem cinematográfica na educação básica, e um mais recente que é políticas e pedagogias que vinculam cinema e educação na escola, que deu início em 2020 com o meu projeto de pós-doutorado e vamos manter um pouco mais porque estamos cartografando essas políticas em algumas cidades de alguns países das Américas e vamos continuar. em relação ao ensino, a gente tem oferecido disciplinas fundamentalmente na pós-graduação, cinema e educação, motivos visuais do cinema, pedagogia do cinema, pedagogia do cineasta, cinema na escola, entre outras, são disciplinas que aceitam alunos de graduação, mas fundamentalmente dirigidas para a pós-graduação, porém, a partir desse ano, a gente visava um novo currículo para a pedagogia, onde por primeira vez entraria a disciplina mídia, cinema e educação como uma disciplina optativa e obrigatória, perdão, do currículo de pedagogia. Em relação às atividades de extensão universitária, a gente oferece um curso de extensão universitária chamado Cinema para Aprender e Desaprender, que daí vem a Contracção Cinead, eu quase não uso mais essa expressão porque ela surge numa época em 2006, quando eu ainda fazia parte talvez de um grupo e de uma tendência de afirmar muito a aprendizagem em detrimento das potências do ensino e hoje acredito que a gente tem que reivindicar um pouco mais desse ensino em termos da responsabilidade que significa o que se seleciona e os conteúdos e as práticas para ensinar os conteúdos determinados temas, então hoje ficou Cinead e às vezes a gente abre menos para esse cinema para aprender e Desaprender mas essa é a origem da Contracção Cinead Uma segunda atividade extensionista é a Escola Vai para o Cinemateca Trabalhamos em parceria com o Museu de Arte Moderna Humano Rio desde 2008 que assinamos um convênio Temos uma outra atividade que é a de criação de escolas de cinema em escolas públicas de educação básica A primeira criada foi no Colégio de Aplicação da UFRJ em 2008 o padrinho foi Nelson Pereira dos Santos por isso essa escola hoje leva o nome do padrinho Nelson Pereira dos Santos e em 2012 em finais de 2011 a gente ganhou um edital da FINEP associado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e a SEBRAE para a criação de escolas de cinema e cineclubes em escolas de educação básica e esse recurso nos permitiu contratar e convidar como consultor do projeto ao professor e cineasta Lambert Galat que foi o responsável por levar o cinema às escolas francesas às escolas públicas a escolaridade em França é quase toda pública maioritariamente pública pela produção de material didático e ele nos orientou tanto estes critérios para a criação de escolas de cineclubes como o próprio curso de formação que o projeto visou formar professores durante um ano e uma vez criadas as escolas de cinema fazer um acompanhamento delas durante mais um ano o curso estava composto por um mês intensivo e mais o resto do ano com atividades quincenais aos sábados durante o dia inteiro e trabalhou fundamentalmente uma abordagem teórico metodológica muito centrada nas atividades que ele faria com as crianças para que os próprios professores realizassem e podessem depois orientar as escolas finalistas ganhariam equipamentos disculpa alguém falou disculpa não bom as escolas finalistas receberiam equipamento câmera filmadora câmera fotográfica uma tela de exibição projetor computador um kit de mil filmes e uma quantidade interessante de materiais para trabalhar e se comprometia a fazer uma ou duas sessões de cinema de ensino de linguagem e história de cinema semanal e uma sessão mensal aberta à comunidade então isso isso era essa era nossa condição como nós abrimos uma chamada colocando alguns requisitos como por exemplo a anuência da direção a presença de dois professores ou um professor e um técnico garantir uma sala de exibição onde fosse possível exibir um lugar para guardar equipamentos e tal isso favoreceu a articulação entre a universidade e as escolas porque não foi um projeto que chegou da universidade de cima para baixo a universidade ofereceu a chamada e as escolas solicitaram participar e já vieram com todo assinado então isso realmente foi uma experiência fantástica que simplificou muito esse trabalho e uma vez criadas as escolas essas escolas já tiveram um ano de acompanhamento e trabalham com uma certa autonomia temos duas escolas municipais uma escola que trabalha numa favela favela do Virigal a professora hoje é doutoranda e trabalha ainda sobre esse projeto outra escola municipal é de Paraíba do Sul uma escola rural e as escolas estaduais escolhemos a estadual José Martins da Costa em Nova Friburgo porque era uma escola rural e o CIEP 175 porque não está localizado propriamente numa favela mas está rodeado de favelas então a população que eles recebem tem menos acesso à cultura digo isso porque dos 28 projetos inscritos essas quatro escolas nós tínhamos colocado no edital que ganhariam os equipamentos e tudo mais as escolas que tivessem assistência perfeita e as escolas que fizessem todos os trabalhos isso não foi possível porque todas as escolas tiveram assistência perfeita e fizeram todos os trabalhos então os critérios de seleção foi de aquelas escolas que estavam mais distantes que tivessem menos acesso a salas de cinema e atividades com audiovisual no Rio de Janeiro depois entre as escolas que se apresentaram também chegou o Instituto Benjamin Constant e o Instituto Nacional de Educação de Surdos e nós não tínhamos conhecimentos prévios como para saber orientar uma atividade mas fizemos uma contraproposta que foi continuarmos trabalhando juntos e por exemplo com o Instituto Benjamin Constant isso é uma atividade que permanece até o presente com algumas intensidades diferentes conforme os anos mas a gente continua parceiro e depois em 2014 surgiu mais uma parceria com o próprio colégio de aplicação mas na parte de educação infantil que tem uma sede no Fundão e trabalhamos com crianças de seis meses a três anos na atividade mais de exposição a outras visualidades diferentes as hegemônicas da Peppa e tantas outras exibições curtas às vezes de poucos minutos ou de segundos na sala dos bebês teatro de sombras a partir do uso do projetor e com as crianças de três a seis já nos animamos algumas pequenas produções de minutos com câmera parada e alguns exercícios simples essa escola de cinema chama Cinemento Cinema e Movimento e também tem uma doutoranda que está trabalhando sobre esta experiência com cinema com os piquitos uma quarta atividade extensionista chama Cinema no Hospital e é uma atividade que a gente desenvolve no setor pediátrico no Instituto de Pediatria e Agricultura Marta Gongesteira com crianças hospitalizadas que estão nas oito enfermarias é uma atividade que acontece às sextas-feiras no horário escolar que é o horário de 13 a 15 horas nos encantou o ano anterior a inaugurar essa atividade extensionista que foi em 2010 passamos um ano observando a alegria com que as crianças esperavam na hora de aula e a gente pensava nossa será que tem uma super atividade que a professora traz algo muito novidoso e não era era uma atividade como a de qualquer escola o que nos permitiu pensar como é importante para uma criança que está hospitalizada a atividade escolar como uma espécie de aposta na vida de aposta no futuro ela precisa estudar porque ela terá uma vida para frente que vai continuar acompanhando e que vai continuar vivendo então imaginem quando o cinema ocupa o lugar da sala de aula isso é pura festa há dias muito tristes porque às vezes chegamos tem alguma criança que faleceu e não se pode fazer atividade há dias que chegamos e alguma criança com muita dor ou alguma complicação e também não se pode trabalhar mas a maioria dos encontros são muito frutíferos e muito intensos tanto para as crianças quanto para os acompanhantes temos uma outra atividade no hospital que é no setor geriátrico e surgiu depois de criarmos entre 2013 e 2015 uma atividade que segue a continuação que é cinema e velhice a memória a imaginação atravessando a memória trabalhamos com seis casas de idosos do Rio de Janeiro com apoio da Faperge e aí oferecemos esta atividade no setor geriátrico que permanece até nossos dias é uma atividade concluída também temos outra atividade concluída que é a atividade de cuidar de si cuidar de si foi um trabalho que a gente fez com o Centro de Referência de Mulheres da Maré e que tratou do cuidado das mulheres cuidadoras das creches normalmente mulheres quase analfabetas ou com primeiro com ensino fundamental apenas responsabilizada pelos cuidados dos bebês e das crianças pequenas mas que muitas vezes tinham muito pouco cuidado de si eram pessoas dedicadas a um trabalho em quantidade de horas às vezes inhumanas restando muito pouco e tivemos essa experiência durante um par de anos que também foi muito interessante foi o CineClube que hoje se associa a pedagogia da imagem que é uma atividade da faculdade de educação já circulou pelo MAM pelos colégios de aplicação etc e o Secul que é um departamento que surge na universidade para assumir as tarefas do LECAB o laboratório que nós criamos filmava os eventos atendia os professores isso deu lugar a um novo setor dentro da faculdade de educação e nós somos parceiros fazemos parte mas já tem uma autonomia então acho que podemos passar era só para mostrar que as atividades de pesquisa atravessam as atividades de extensão e voltam para o ensino então o slide seguinte mostra um pouco essa equipe da coordenação dos colegas da coordenação os nove doutorados em andamento e uma um conjunto importante de graduandos que são bolsistas e graduandos voluntários que também trabalham no projeto fora pessoas que trabalham e ficaram junto com a gente depois de fazer o doutorado depois de participar no curso de extensão de formação de professores de aquele ano 2012 e que ainda estão com a gente temos alguns doutorados concluídos e mestrados concluídos são três semestrados e oito doutorados na página do Cinead vocês podem encontrar essas tesis e essas dissertações e até material de pós-doutorado orientado disponíveis para leitura e para baixar então acho isso importante porque eu tenho vários livros que vou mostrar mas a produção intelectual da equipe é fundamental e é constitutiva do trabalho do Cinead e a partir do próximo slide eu gostaria de mostrar algumas imagens dessas escolas de cinema esta é uma imagem do colégio de aplicação da UFRJ da sede Lagoa pode continuar esta outra imagem é uma imagem da escola do colégio de aplicação mas do setor de educação infantil com sede no fundão Adriana diga como a gente tem as pessoas com deficiência visual assistindo era bom falar rapidamente quem está nas imagens alguns elementos estruturantes para que a pessoa possa entender qual é a imagem ok obrigada estamos vendo agora uma imagem também da escola de educação infantil do colégio de aplicação que mostra uma sala dos pequenos de um ano a dois anos e estão fazendo uma espécie de teatro e jogo de sombras com a luz do projetor que está exibindo algumas imagens e eles levantam palitinhos com formas em papelão e essas formas junto com seus próprios corpos se projetam na tela pode passar a seguir temos uma imagem da escola de cinema da escola municipal de Jalma Maranhão do Vidigal onde a gente vê um grupo de jovens que estão com um de nossos bolsistas e umas câmeras eles estão trabalhando nesse momento na recopilação restauração de arquivos de uma de um material que nos foi cedido pela diretora do da mostra geração do festival do Rio que há 40 anos registrou a tentativa da remoção dos moradores da favela do Vidigal e nos entregou esse material e então os estudantes juntos dos próprios moradores estão tratando desse material sob a orientação da professora Marta Guedes e desse material também se compõe o doutorado dele na próxima imagem temos a escola de cinema Cinecê da escola estadual José Martins da Costa de Nova Friburgo e nela aparece de esquerda direita uma montanha uma nuvem que está por cima da montanha cobrindo a montanha e na parte direita o telhado de uma casa com uma pontinha de uma árvore e esse foi um trabalho de Minuto Lumière que é filmar com a câmera parada o Minuto do Real que chamou uma nuvem engolindo uma montanha que teve muito destaque no ano que foi produzida viajou por vários festivais e foi uma memória bonita uma imagem representativa dos trabalhos dessa escola pode continuar aqui temos também uma imagem da escola de cinema do colégio estadual José Lins Rigo do CIEP 175 que é uma entrada dos alunos também citando a saída dos dos obreros da fábrica dos irmãos Lumière o CIEP tem uma arquitetura muito interessante porque tem uma rampa enorme e que permite ver nos laterais os corredores no lateral esquerdo mais rampa para baixo e mais rampa para cima no lateral direito os corredores onde se vê mais estudantes então o movimento de aluno que sobe a rampa aluno que desce a rampa o aluno que na esquerda continua subindo e na direita os alunos que vão passando cria uma imagem muito exeriana uma imagem de movimento em um espaço fixo que é muito rica predominando o azul e a paleta de beijo nas cores a seguir temos uma imagem da escola de cinema da escola municipal vereador Ignacio Coelho de Cebolas para Iba do Sul onde as meninas decidiram filmar uma uma luna fazendo uma trança no cabelo de outra luna e em lugar de filmarlas diretamente filmaram a sombra delas então foi uma imagem também que apresentou uma novidade no conjunto dos trabalhos deles e também compartilhar aqui com vocês a seguir temos uma imagem da escola de cinema Adelie Sigou do Instituto Benjamin Constant onde um casal de alunos uma menina e um rapaz estão fazendo um exercício que a gente chama de filmado montado a gente vai registrando imagens na câmera define quantos planos se 3 4 5 e filma sem poder apagar nem refilmar então é muito interessante porque a cada situação problemática a gente tem que alterar o roteiro né adaptar o roteiro já que não se pode apagar nem refilmar e sempre com algumas regras do jogo nesse caso eu levei um carrinho de bebê e ele tinha que aparecer nas imagens mas não podia aparecer o bebê e a outra regra era que tinha que aparecer uma cor forte a gente sabe que não há visibilidade de cor mas a visibilidade de manchas então o casaco da moça era a mancha forte e o carrinho ocultava o bebê então isso foi um frame uma fotografia de uma parte de um trabalho maior e foi muito interessante porque eles de fato eram um casal namoravam e se divertiram muito fazendo esse exercício aqui temos uma imagem da escola de cinema do instituto nacional de educação de surdos do primeiro dia de trabalho dessa escola temos um intérprete e professor exibindo uma vistas dos irmãos Lumière para os estudantes e eu acho que é importante destacar nessa imagem que tem as cabeças dos alunos de parte de trás a figura do professor em pé de frente para a imagem e atrás a tela de projeção com a saída da fábrica dos irmãos Lumière e contar para vocês que só nesse primeiro dia foram criados três novos sinais três novos signos né o C de cinematógrafo com o dedo polegar indicador indicador o mindinho e o do meio para fazer o M de Mellier e o polegar e o indicador para para lateral e o indicador para cima o L de Lumière então vejam que interessante só no primeiro dia já trouxe tanta potência que criou três novos sinais e o trabalho deles tem um acompanhamento muito grande porque a professora Maria Lúcia Cunha que é professora do Ines ela já vinha trabalhando ela fez questão de iniciar uma escola mas ela já tinha 12 anos de experiência e até hoje a gente continua trabalhando com os estudantes de maneira autônoma Adriana Jefferson eu gostaria de fazer algumas provocações a partir dessas imagens que você nos trouxe material riquíssimo esse vai ser meu papel aqui que é de mediação e trazer algumas questões que eu gostaria de colocar primeiro eu pediria a coordenação que colocasse a imagem de Adriana que eu vou tomar liberdade de fazer uma rápida descrição dela ver se eu consigo Adriana tem a pele branca cabelos curtos castanhos claros utiliza óculos de grau com aros finos e redondos está utilizando uma blusa de tecido de gola florida na base com cores com cores realçando a floral verde por trás dela nós temos um instante com algumas obras de cinema livros de cinema um quadro fixado na parede uma estátua e uma reprodução de fotografia pronto eu acho que eu consegui fazer minimamente conforme já foi chamada atenção meu nome é Jefferson Fernandes estou aqui no papel de mediador para provocar as reflexões a partir da longa experiência da Adriana a Adriana é uma referência no país no campo do cinema educação tem uma forte penetração também na América Latina ela faz parte de uma rede de pesquisadores de professores que se dedicam a pensar essa interface entre cinema educação vocês já viram na apresentação dela o rol de atividades de intenção social que ela faz nessa interface entre a universidade e a comunidade mediada pelo cinema em contextos educacionais então nós estamos muito bem acompanhados com a presença da Adriana eu tenho a pele branca cabelos castanhos claro uso óculos de grau de armação de acetato nas cores branca e também uma parte transparente estou com barba rala e grisalha uso uma blusa marrom e por trás de mim ao fundo uma estante de madeira com alguns objetos a minha provocação diante das imagens e do que você nos apresentou Adriana é você fazer uma síntese de qual é a compreensão que você tem desse itinerário da sua experiência de como é que tem que ser essa interface em cinema educação me parece que você nos coloca algumas provocações por exemplo não dá para pensar o cinema por isso simplesmente como instrumento didático de uma disciplina ele tem uma grandeza epistêmica e estética que precisa ser considerada como um processo de educação do olhar e a sua compreensão de olhar ele não está apenas pautado na dimensão visiocêntrica ela me parece que tem a ver com a mobilização mais ampla do corpo pelos arranjos que você constrói pedagogicamente das crianças lá nas séries iniciais pela mobilização dos grupos de trabalho então está uma dimensão de uma compreensão do olhar mais amplo há também uma marca muito forte de uma pedagogia lúdica você fala em jogo você fala de uma provocação de colocar determinados interditos para que eles possam reinventar e eu gostaria que você falasse sobre essas questões e também como foi essa aproximação com essa pessoa que é diferente do ponto de vista sensorial do ponto de vista cognitivo como foi fazer esse agenciamento pedagógico para trabalhar com crianças e jovens cegas ou com baixa visão para trabalhar com pessoas surdas como é que esse universo porque olha que coisa interessante a pessoa cega ele opera com o imagético a partir de outras referências desculpe a partir de outras referências ou outras referências sensoriais já a pessoa surda opera essencialmente do campo do visocêntrico ele precisa estar na frontalidade ele opera com a apropriação do imagético da gestualidade então são desafios pedagógicos e metodológicos muito provocadores então nesse primeiro bloco de imagem de questão eu gostaria que você falasse sobre isso porque me parece que essa experiência espelha uma série de preocupações teóricas e filosóficas que nos interessa ouvir de você eu não sei se eu consegui ser claro Adriana eu acho que sim eu não sei se vou dar conta de tanta coisa mas aí você vai me ajudar se estou esquecendo alguma mas eu gostaria de ratificar a sua percepção em relação a potência do cinema no encontro com a educação o cinema também pode ilustrar conteúdo claro não vamos não sopor a isso eu já escrevi muito contra acredito que já fui fanática demais mas até para isso o cinema também tem potência passa que o cinema tem uma potência muito maior ou seja quando a gente vê alguma imagem de cinema quando a gente para um filme e faz um exercício a partir da imagem que parou e pergunta o que você vê o que você escutou o que você percebeu nesta imagem e começa a reunir essas percepções você começa a comprovar como essas imagens tem percepções diferenciadas nas pessoas quanta riqueza quanta diversidade perceptiva a partir de uma imagem qualquer de um filme e como essas imagens simplesmente dizendo o que você viu o que você escutou aguçam a atenção de quem percebe então nós normalmente a primeira vez simplesmente perguntamos o que você o que você viu o que você escutou e em uma segunda vez a gente pergunta o que você viu o que você escutou que na primeira vez você não percebeu então a gente trabalha com essa essa realidade de ver e rever ver e rever e ainda uma terceira vez que a gente pede para transver quando a gente pede para outra vez ver ouvir uma determinada imagem e poder imaginar outras opções que o diretor ou a diretora pudesse fazer para essa imagem selecionada esse é um trabalho que mistura um pouco a abordagem teórico-metodológica de Alain Bergala com a poesia de Manuel de Barros que Manuel de Barros tem um poema que diz que o olho vê a memória revê e a imaginação transvê e que é preciso transver o mundo ou seja começar a olhar para as imagens desnaturalizando elas não pensando que uma imagem de um filme um som de um filme era o único possível mas é resultado de uma escolha um grande diretor da história do cinema como foi Jarlou Godard dizia que o filme é o definitivo por acaso e é um pouco isso a distância que a câmera está daquilo que é filmado a luz que havia nesse momento a seleção de cores é uma série de escolhas que ficam eternas ficam eternizadas mas poderiam ter sido outras e quando a gente faz o exercício de ver cinema se desprendendo se desligando dessa naturalidade desnaturalizando aquilo que se supõe que seria a única imagem possível a gente começa a desnaturalizar um olhar que não vai apenas para a imagem mas o olhar do mundo ver o mundo tentando desnaturalizar que esse mendigo esteja dormindo na praça que essas diferenças sociais estejam aí gritando gritantes na minha janela como eu posso ver agora faz parte da educação é um gesto do cinema mas é um gesto fundamentalmente pedagógico desnaturalizar o olhar igualmente o enquadramento enquadrar enquadrar é simplesmente ver uma parte do todo fazemos com os dedos fazemos com a câmera fazemos com a própria tela do cinema o que vemos na tela é uma parte de tudo que podia ter sido visto ou filmado então saber que o que vemos é apenas uma parte minúscula de tudo que é possível ver é também um gesto de cinema mas é fundamentalmente um gesto pedagógico que nos coloca sempre nessa postura de modéstia de saber que conhecemos algo mas que há muito mais por conhecer que sabemos algo mas que há muito mais por aprender enfim e outra das questões que também são gestos cinematográficos são gestos de educação é pensar na montagem na pedagogia da montagem e aí eu gosto muito de trazer sempre um exemplo do cinema ruso que o efeito Kuleshov Kuleshov nos primeiros anos do século XX pediu para um ator fazer a cara mais inexpressiva que desse conta então ele filmou um ator como diríamos hoje fazendo cara de paisagem cara de nada e depois ele tomou esses 10 segundos e os editou os montou com um prato de sopa então mostrou o prato de sopa e mostrou a imagem do ator quando perguntou ao público que expressão tinha esse ator as pessoas acharam que o ator expressava fome mas essa mesma imagem desse ator também foi montada com uma imagem de uma mulher em uma posição sexy em um sofá e quando perguntaram ao público o público disse que o ator expressava desejo e também essa mesma imagem desse mesmo ator foi montada com uma imagem de uma criança num caixão de morto e quando perguntaram para o público o público achou que o ator estava expressando tristeza e na verdade o ator estava fazendo cara de nada ele nem sabia com que outras imagens a imagem dele iria ser montada então há uma pedagogia na montagem das imagens que é fundamental e que em relação às aulas por exemplo às aulas da história como a história é contada que partes da história a história oficial escolheu para mostrar e para montar que outras partes da história ficaram excluídas faz a produção de determinados sentidos quando a gente vê o filme de Vanzan Carelli chamado Martírio quando a gente vê a história do Brasil contada do ponto de vista dos povos indígenas a gente acha que não sabe nada da história porque essas páginas da história foram ocultadas foram silenciadas como a história dos quilombos como a história das mulheres como tantas outras histórias então eu acho que esse conceito de montagem é um conceito muito pedagógico também é um conceito que inclusive nos ajudaria a nos precaver até das fake news das quais somos e fomos vítimas então só para apontar alguns possíveis algumas possíveis potências pedagógicas que essa linguagem e essa história do cinema trazem para a escola em relação às experiências com estudantes cegos e de baixa visão e estudantes surdos e hipoacúsicos eu diria Jefferson que a gente embarcou numa aventura intelectual e sensível de igual para igual porque eles queriam muito trabalhar com cinema mas não sabiam e nós queríamos muito trabalhar com eles e também não sabíamos então eu diria que a partir de 2013 até hoje nós estamos em permanente construção de um aprendizado eu não diria que a gente já sabe como para dar sei lá uma aula específica sobre isso e eu gostaria de contar alguns exemplos também como por exemplo uma aula que a gente trabalhou no Instituto Benjamin Constant foi uma aula de montagem de sons muito inspirados no livro Notas do Cinematógrafo de Roberto Bresson nós trabalhamos Bresson disse que um amarelo não é o mesmo amarelo se se coloca do lado do vermelho ou do lado do azul então nós gostamos muito disso e trabalhamos com a parte sonora da montagem que ele também dá muitas dicas são como aforismos que são dicas de trabalho com o cinema então nós propusemos três sons que eram um grito uma porta que bate forte e passos e brincamos de montar esses sons em ordens diferentes e foi uma brincadeira super interessante porque a montagem dos passos com a porta que bate o grito conta uma história mas se o grito vem primeiro depois os passos depois a porta é outra história e se a porta vai primeiro depois vem os passos depois o grito é outra história é assim fomos combinando isso e depois trabalhamos inclusive foi um exercício de poucos segundos e acho que todos esses exercícios estão na página do Cinead em extensão escolas de cinema depois se quiserem apreciar nós trabalhamos por exemplo filmando algumas imagens para montar com esses sons então por exemplo no momento que batia a porta a regra do jogo era que não se podia filmar a porta batendo então se filmava alguém que estava de costas e quando a porta batia se assustava levantava os hombros de repente quando alguém gritava também não mostrávamos a mulher gritando mostrávamos uma janela ou mostrávamos uma pessoa que se assustava enfim a brincadeira era não filmar a fonte sonora e depois reunimos esse trabalho ficaram exercícios de poucos segundos mas de uma riqueza criativa e de montagem que eu acho muito interessante durante um ano não me lembro agora vou pecar por não por não lembrar do ano do filme de Cleber Mendoza Filho o Som ao Redor mas acho que foi 2014 ou 2015 não sei a gente a gente fez uns exercícios a partir do nome do filme então a gente escolheu a brincadeira era assim o estudante ou a estudante precisavam tomar a câmera e colocar a câmera centrada no umbigo e se deslocar pela escola para filmar o som ao redor do umbigo de algum lugar especial e foi muito interessante porque eles precisavam ensaiar que o giro em torno do próprio eixo do corpo devia durar 30 segundos então eles mais ou menos calcularam isso brincaram de girar 30 segundos em torno do seu próprio eixo do corpo e um aluno foi filmar perto dos banheiros tinha uns barulhos outro foi filmar na sala do refeitório era uma barulheira de talheres impressionante outro entrou numa sala de aula escutava a professora falar os estudantes falando teve um que foi muito esperto e se dirigiu para um menino foi para onde afina nos pianos o Instituto Benjamin Constant no térreo tem um setor de afinação de piano foi muito interessante porque enquanto ele ia girando a gente não via os pianos via as portas o corredor etc mas ouvia o afinador então assim o que eu estou explicitando aqui é que a gente inventa o que não sabe né Emmanuel de Barros é sempre nossa inspiração né a gente o que não sabe precisa inventar né ele não disse isso ele disse é é é tudo errado exceto que eu invento ai vou lembrar como a minha memória não está boa hoje eu fiquei internada até as quatro de tarde um pouco mas olha só os teus exemplos são fantásticos e você está muito bem acompanhada com o Manel de Barros olha que maravilha ele também é um parceiro nosso de reflexões tanto do ponto de vista da matriz filosófica como metodológica fantástico suas descobertas essa descoberta com as crianças e os jovens Adriana a gente está com um problema de tempo a gente vai conversando e a gente vai o tempo vai sendo secundarizado a gente já tem uma pergunta aqui que eu vou tomar liberdade de fazer que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui agora é que há uma pergunta de Juliane Santos pelo YouTube que está lhe perguntando como é que você vê a produção do audiovisual o cinema e quanto potência o que você já nos colocou mas aí direcionado a educação de jovens e adultos eu não sei se você teve experiência certamente que sim que você tem trabalhou com idosos também enfim aí como trabalhar o cinema com público jovem adulto e idoso eu tenho impressão que não foge um pouco do que está colocando mas ela direciona um pouco para isso aí em seguida a gente só tem mais acho que 5 a 10 minutos para abrir mais perguntas talvez você possa trazer alguma questão que você queira trazer que a gente não deu tempo que acho importante para a gente abrir para as demais perguntas pela rede virtual aí eu te passo essa questão Ok, ok Bom, nos próximos slides que a gente ia ver a gente mostraria também uma experiência com as cozinheiras da escola de educação infantil que desenvolveu uma aluna de doutorado Danieli Gracinoli nós temos trabalhado com adultos nas casas de idosos no hospital geriátrico na universidade com os estudantes universitários e os que vêm fazer o curso de extensão mas o projeto mais bonito é o das cozinheiras onde também a bibliotecária Marta Chamarelli que está com a gente desde 2012 Com licença Adriana se quiser eu posso botar esse das cozinheiras aqui qual é? Foi muito bonito porque primeiro foi uma reivindicação delas nós tínhamos proposto quarta-feira meio-dia o cineclube da escola de educação infantil e elas reivindicaram que não era um horário que elas pudessem participar e a gente dizia para todos para todos estudantes professores família mas elas eram as cozinheiras e elas não podiam participar então Dani levou o cineclube quintas-feiras às seis da manhã para as cozinheiras e em pouco tempo elas reivindicaram seu lugar de produtoras de imagem fizeram um filme chamado um óleo na tela outro na panela foram para mostrar cineópico esse filme duas delas foram exibidos os filmes elas lá entrevistaram inclusive um artesão e dois ou três anos depois de um filme esse filme que elas fizeram aí elas estão assistindo você vê que elas estão trabalhando mas se distraem aí por sorte não aconteceu nada mas elas seis da manhã já estavam com a tela aberta apesar da luz que entrava não perderam nada e fizeram um filme de uma sensibilidade incrível e nos dando um crédito que não tivemos porque elas disseram que elas nunca participam de nada e nós a convidamos de fato foram elas que vieram a nós com sua sensibilidade incrível então a gente tem que trabalhar com jovens e adultos porque vou dizer os exercícios que o cineage propõe que o Bergala orientou e tal são exercícios de iniciação ao cinema então cada vez que uma criança tenha três anos ou noventa e nove anos ou trinta e cinco anos essa criança que habita no coração faz um minuto Lumière faz uma fotografia faz um exercício simples de iniciação esse adulto criança restaura a infância do cinema então acho muito potente e muito bonito o trabalho com jovens e adultos é decisivo joia Adriana eu vou passar para o João porque a gente tem agora a sessão das perguntas e certamente as perguntas podem lhe remeter a parte do material que você a gente não pôde explorar mas aí permite esse link como você fez agora com as cozinheiras João eu passo para você para a gente abrir para as perguntas do da assistência aqui virtual um minuto aqui quem estava quem está quem está controlando essas perguntas era a Diana eu vou pedir para ela para ela entrar por favor olá gente boa noite agora eu acho que a gente pode entrar se alguém tiver alguma questão para colocar aqui pelo zoom ou pelo youtube no youtube pode colocar por escrito e a gente repassa aqui mas eu queria puxar uma pergunta para você Adriana e aí tem muito a ver com o nosso projeto também o urbano sim de pensar que é uma pergunta talvez lugar comum mas eu não tenho como não não pensar nesse contexto de que a gente não está presencialmente então não tem essa experiência de proximidade que para mim é muito importante em todas as experiências que eu tive também de formação mais focada em escolas e jovens e adolescentes era sempre muito rico esse contato essa relação que se vai construindo e aí se você tivesse alguma já algum conhecimento de como que está esses processos com novos grupos de pensar educação e cinema em um contexto de isolamento social se você pudesse comentar alguma experiência que você já já tenha acompanhado ou o que você pode pensar enquanto quanto isso a primeira coisa que eu gostaria compartilhar não sei se tenho como compartilhar a ver vou mandar para ti para depois você compartilhar uma chamada para o o doce fórum da rede quino que a rede quino é a rede latino-americana de educação cinema audiovisual que está com uma chamada aberta agora deixa eu abrir aqui meu whatsapp para mandar para você expor está com uma chamada aberta para cineastas professores e estudantes ou seja todos nós cabemos de alguma maneira poder mandar exercícios realizados desde o lar desde o isolamento e eu acho que nesse sentido é um convite e é uma possibilidade de estarmos juntos com crianças estudantes jovens idosos que façam que façam um trabalho audiovisual neste momento de isolamento existem várias atividades que estão sendo postadas pelas redes sociais né de várias de vários coletivos como semente de paraíba em brasília patrícia barcelos marcelo e marcelo aborela aqui no rio todas as universidades que eu conheço a uf a ufrj buc a unirio a rural de rio janeiro desenvolvem atividades de extensão que de alguma maneira são são diferenciadas do que se faz presencialmente mas são um ponto de encontro eu diria que as atividades com audiovisual durante esta pandemia são formas de presença né e em termos de educação me parece que é uma presença muito singular e é uma presença que traz uma linguagem ou outra na produção de conhecimento e no compartilhamento do conhecimento que de alguma maneira vinha sendo um pouco negada um pouco colocada como adorno como efeito e que hoje toma um protagonismo porque hoje é preciso filmar hoje é preciso ver muitas coisas com imagem em movimento sem ser necessariamente cinema mas se incorpora como uma linguagem importante nesse sentido acredito que é importante também lembrar que desde 2014 a gente tem uma lei de cinema na escola que é a lei 13.000 13.000 e 13.006 barra 14 que foi proposta por Cristóvão Buarque que foi sancionada durante o governo da Dilma Rousseff e que para a qual foi em junho de 2014 em 2015 um grupo de trabalho composto por uma equipe do Ministério de Cultura uma equipe do Ministério de Educação e cinco membros da sociedade civil entre os quais eu estava entregamos ao Conselho Nacional de Educação um material com a proposta de regulamentação dessa lei que era uma lei que democratiza o acesso que promove a digitalização dos acervos a formação do acervo escolar livre entre outras coisas e que dorme nessa gaveta desde maio de 2015 o Conselho Nacional de Educação não tratou da regulamentação dessa lei que hoje se torna muito necessária para este trabalho com cinema e com audiovisual em isolamento e que inclusive garantia tecnologias assistivas não apenas por material que fosse na escola mas para qualquer filme que ganhasse um edital com dinheiro público deveria incorporar tecnologias assistivas então esse é um documento precioso que foi socializado deixa eu desligar aqui o whatsapp se não não vou fazer barulho é um material precioso acredito que é um desafio a criatividade docente a criatividade dos estudantes acredito que as atividades de filmagem não tem que ser de explicações estritamente pelo contrário é um momento de incorporar a pergunta de incorporar o projeto de incorporar frases incompletas para o trabalho escolar e fugir um pouco da explicação que já é uma pedagogia embrutecedora como decía Joseph Jacotot e Jacques Rancière no livro do mestre ignorante por que sempre explicar porque sempre subestimar a capacidade do encontro de quem aprende com a obra com o conteúdo então aqui temos a chamada do fórum da rede quino que está sediada pela mostra de cinema cineope na sua 15ª edição e até o 20 de julho podem ser enviados trabalhos tanto filmes como projetos educativos de escolas de universidades comunitárias etc de coletivos acho que é um momento de estar juntos através do audiovisual maravilha Adriana tem algumas perguntas aqui no chat eu vou te passar aqui a primeira na verdade é solicitando que você explicite repita novamente o livro do Bresson que trata da edição que você trabalhou com a edição de som notas do cinematógrafo é um livro que está na internet está em espanhol quem se aventure a ler com um dicionário no edifício um pdf em espanhol circula nas redes certo a outra mais duas perguntas uma de Milene Figueiredo professora você acredita que nessa perspectiva da análise da imagem é possível o trabalho com qualquer tipo de filme mesmo aqueles que não são considerados como filme arte a segunda pergunta do Davi hoje há muitas séries serviço de streaming na cultura dos jovens esse tipo de audiovisual pode ser trabalhado de forma igual aos filmes as duas perguntas que estão postas para você tem uma professora que eu admiro muito que é Marília Franco já aposentada da USP que ela dizia que qualquer filme pedagógico eu discordo dela eu concordo com tudo que ela já escreveu excepto com isso e eu acho que mais vale um frame e eu não digo de um filme culto mas pode ser um filme produzido por uma aldeia pode ser um filme produzido pela cozinheira pode ser um filme produzido por um grupo de crianças antes que um filme comercial e eu tenho vários motivos primeiro não escolhe o mercado nós desenvolvemos e aí se você quiser buscar no segundo ou no terceiro não sei grupo de slides nós desenvolvemos uns cardápios de filme tomando apenas uma fotografia de cada um deles para levar no hospital por quê? porque as crianças hospitalizadas normalmente tem uma pilha de 20 ou 30 DVDs e quando a gente chegava com a telona as crianças queriam ver os filmes dela na telona grande e nós queríamos que elas veçam outros tipos de filmes nós separamos acho 50 curtas brasileiros da programadora Brasil que estão disponíveis os links no livro de cinema educação que também está por aí no terceiro grupo de slides aí aqui temos não mas a imagem essa é uma imagem de uma criança fazendo teatro de sombra acho que depois disso mais no final tem uns cardápios os cardápios onde está a imagem dos filmes recortadas aqui aqui então nós queremos que a criança escolha que filme ver mas não queremos fazer essa pré-seleção porque se a gente não faz essa pré-seleção quem faz é o mercado é a propaganda é a lancheira o boné a camiseta de fróssimo do que for então nós selecionando alguns filmes alguns curtas todos esses curtas que estão aqui estão no livro sobre a lei 3006 que está disponível na página do Cineage está disponível na página da faculdade de educação da UFRJ em cultura aba livros e aí um dos últimos capítulos é de Fernando Melsuki que fez um trabalho de curadoria desses 50 filmes e colocou o link então se você chega nesse capítulo você já está na posse de 50 curtas brasileiros para a infância por exemplo e é interessante fazer essa pré-seleção para que haja outro critério que não o mercado para pré-selecionar e em relação às séries eu acredito que tem séries e séries tem séries de uma qualidade cinematográfica incrível e tem séries que idiotizam né então assim eu sugeriria que a gente sempre tenha essa humildade de perguntar eu digo sempre que a gente pergunta um parceiro né no nosso caso nosso parceiro eterno Hernani Heffner que é o conservador chefe da Cinemateca do MAM então nós desde 2004 eu não era professora da Faculdade de Educação e eu já perguntava que filme você acha seria bom trabalhar com as escolas que filme você acha coitado né se todo mundo vai perguntar para o Hernani mas aí a gente começa a criar uma rede dos amigos e colegas da UF que sabem um pouco mais ou que tem mais anos e conseguem diferenciar ou algum artista visual que conhece filme experimental pensemos que o filme não é só um filme de ficção documentário também tem um cinema experimental riquíssimo tem uma chamada aberta também na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro para filmes experimentais o cinema experimental é muito parecido aos primórdios do cinema e é uma coisa muito próxima que as crianças fazem quando fazem flipbook então tem uma coisa lúdica como eu disse o Jefferson que é muito própria da escola então eu convido assim na medida do possível pedir boas orientações para quem sabe mais que sempre a gente tem um amigo que sabe mais e a tentar usar outros cinemas porque o que está na tele o que está é que todo mundo tem mais acesso né se não tiver outra coisa bom mas aí então entrar com a crítica um pouco mais funda né defendando todos os preconceitos defendando todo o uso da imagem que às vezes não é ético nem estético nem correto politicamente falando tentar ser um pouco mais agudo se a gente vai usar novelas da Globo e coisas do tipo né não sei se respondi ah sem dúvida eu passo para a Diana para continuar a mediação junto as intervenções para o áudio então se se vocês quiserem agora o pessoal que está aqui no Zoom quiser fazer alguém quiser abrir a câmera e abrir o som para fazer pergunta pode ficar à vontade é só ter uma ordem para não para não falar todo mundo ao mesmo tempo seria ótimo mas quem quiser pode interagir por aqui alguém? alguém quer se pronunciar? alguém? a Lucy France perguntou aqui no chat essa é a curadoria da escolha dos bons filmes que Bergala se refere? Bergala é um cineasta muito representativo do cinema de autor então ele ele é testemunha de um movimento anti-Hollywood né então é muito radical quando ele afirma essas coisas né eu tento compreenderlo dessa maneira contextualizando né nós aqui no Brasil na América do Sul não sei se teríamos essa radicalidade toda eu preferiria que nesses 100 filmes houvesse algum filme nicaragüense chileno uruguaio conhecer algo do cinema cubano mexicano enfim mas ele coloca essa ênfase na qualidade porque ele queria fazer esse contraponto né esse cinema de autor a esse cinema hollywoodiano rico multimilionário é pode ser pode ser de alguma maneira Bergala tem um selo com isso né tem uma aposta nisso acho que nós precisamos um pouco incorporar claro a qualidade né pedir orientação a quem sabe mais mas eu acho fundamental dar a ver e e socializar esses outros cinemas invisíveis né só pra vocês saberem não agora mas dois anos pra trás uma boa parte da história recente do cinema brasileiro o governo nacional financiava praticamente o 100% da produção de cinema nacional seja de curta seja de media metragens longa metragens de cidades até de 10 mil habitantes e as curadorias as triagens de seleção de roteiros que eu participei de várias eram muito exigidas e com pessoas muito qualificadas do cinema eu normalmente entrava em alguma que tivesse algo a ver a educação então tenho um pouco a impressão de que o que se produziu é uma quantidade de material incalculável que está onde onde está esse cinema cativo nas cinematecas nos museus de imagem e som ninguém nunca viu talvez quem foi para um festival pontualmente esse cinema devia estar circulando pelas escolas pelas universidades pelos cineclubes pelos coletivos e o cinema invisível é um cinema invisibilizado que viu provavelmente a família de quem ganhou o edital quem produziu e levou para um festival ou dois e ficou dormindo então há um cinema invisível no Brasil que é n vezes maior que o cinema que assistimos que é o cinema que tem distribuição que tem dinheiro de propaganda que tem muita empresa por trás e que normalmente é o cinema que menos interessa a escola Adriana chegou outra pergunta aqui pelo Youtube do Diogo José de Moraes ele fala boa noite Adriana gosto quando você fala da importância de colocar certas restrições nos trabalhos práticos de filmagens por parte dos alunos eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso o aluno filma livremente sem nenhuma regra ou o professor deve intervir de alguma forma muito boa pergunta porque eu vou confessar que nós no começo nós trabalhamos um ano digamos sem consultoria e depois começamos e quando trabalhávamos sem regras de jogo que as regras são regras convencionadas inclusive com eles mesmos a regra pode ser usar a cor azul em um dos quatro planos que vão aparecer ou que em todos Adriana deixa eu te interromper rapidinho querida e os colegas da Urbana eu tenho que me ausentar agora que surgiu um problema aqui no centro eu tenho que do centro de educação eu tenho que atender telefone eu não sei se vai dar tempo a gente voltar aqui no sistema mas quero deixar aqui um abraço para você revela foi muito bom e a gente vai continuar a conversa tá certo o pessoal do Urbano Sino eu peço desculpa mas tenho que sair por essa questão dessa emergência a gente continua a conversa um abraço tudo bem um beijo no coração Adriana obrigado muito obrigado pode seguir professora então as regras do jogo normalmente tem uma regra que tem a ver com linguagem então a gente disse bom vamos filmar plano geral ou primeiríssimo plano que é um exercício que é uma regra que a gente gosta muito de trabalhar com no Benjamin Constant porque o primeiríssimo plano tem o toque né e o plano geral é aquilo enorme que não precisa apalpar para filmar e podemos escolher outro critério como que tenha um som extracampo ou que tenha um reflexo se é visual ou que tenha um silêncio que tenha um plano que não haja nenhum som o silêncio é fundamental e e um terceiro que pode ser aleatório né assim ah não pode aparecer o filme vai tratar sobre uma manga mas a manga não pode aparecer em nenhum plano então assim tem uma coisa meio aleatória que a gente consensua com o grupo né porque o cinema tem isso sempre de mostrar e ocultar então isso é muito interessante e é muito pedagógico né também então quando a gente filmava assim regras de jogo todos os filmes saiam muito parecidos quando a gente começou a filmar com regras de jogos por mais que sejam as mesmas regras para os subgrupos os filmes diversificaram por quê? porque a gente filma com as visualidades que carrega né a gente fala com as leituras que fez com os filmes que viu com a cultura que conseguiu né apropriar então quando você trabalha com crianças que veem sobretudo os seriados que veem a novela da tarde todos os dias e você dá uma câmera você vê coisas da maleação do dia anterior muito provavelmente vai aparecer a historinha de ciúme vai aparecer então quando a gente coloca uma regra de jogo tão arbitrária como por exemplo que apareça uma sombra ou que apareça o latido de um cachorro no fundo ou uma cadeira correndo o barulho de uma cadeira batendo que uma coisa aleatória isso já desconfigura um modo operando um default nas formas de gravar que vai trazer a emergência dessas visualidades mais hegemônicas mais frequentes das crianças quando a gente trabalha por exemplo com crianças cegas ou de baixa visão a gente não aponta tanto para a imagem mas aponta para os sentidos que estão para a tatilidade vamos filmar algo que é rugoso vamos filmar algo que é suave vamos filmar algo que é duro frio vamos filmar o som que faz um metal batendo em alguma coisa então aí tem uma sonoridade especial me lembro um exercício que a gente fez um dia de chuva que não conseguiu fazer o que estava planejado porque choveu e a gente decidiu filmar 30 segundos com primeiríssimo plano o plano geral o som da chuva em diferentes lugares da escola então teve uma aluna que botou uma folha de papel embaixo da chuva e esse foi o som que fazia um som bem diferente teve outra aluna que quis filmar o som da chuva no guarda-chuva mas filmando a pupila do olho de um menino cego então aí a gente ajudou a fazer esse enquadramento e ela tocou o olho e aproximou a câmera e a gente deu ok teve outro aluno que decidiu entrar no carro e filmar de dentro do carro a chuva escorrendo pelo vidro do parabrisa porque a gente tinha contado três aulas antes que a Rostami fotografava árvores e que muitas delas fotografou dentro do carro em dias chuvosos e as árvores se deformavam e ela lembrou disso e quis filmar de dentro do carro então assim acho que é isso a gente trabalha com o que tem a gente tem a gente tem a gente tem a gente tem som e há uma riqueza enorme nisso então as regras do jogo são muito úteis para não filmar o lugar comum não filmar o que já foi filmado muitas vezes Adriana tem outra pergunta aqui no chat que é do Lourbano sim o rapaz aqui ele está perguntando está dizendo que ele dá aula de som no centro de audiovisual lá em São Bernardo do Campo e ele disse que vê uma novidade que é mulheres se interessando pelo som você nota isso na sua experiência? na verdade eu não vejo tanto isso porque eu não trabalho com cinema de produção eu até participo de algumas coisas de cinema porque há um interesse progressivo da área do cinema pela área da educação o que se ser e isso por colegas que trabalham com som como o professor Fernando da UF e outras outras colegas é que normalmente quem faz a produção e quem faz som sabem ser mulheres tem muita mulher porque é um lugar calado é um lugar de menor protagonismo né e agora há muitas mulheres que estão indo para a direção tem muitas mulheres que estão indo não apenas para fazer produção e som mas eu não tenho essa experiência pessoal do trabalho cinematográfico eu sou mestre ignorante ensino o que não sei não sei de cinema não estudei cinema e sou iniciadora em cinema então por isso às vezes recebo esses gestos de reconhecimento né da UF eu sou de outros espacios que trabalham com cinema para participar de cursos de formação e tal mas não é exatamente minha área de formação eu sou formada em psicopedagogia validado como curso de psicologia aqui e fez mestrado e doutorado em educação então sou de uma outra área metida a querer entender de cinema e fazer exercício de cinema e uma coisa que eu não falei que é importante que na página do Cinead há uma aba que diz abecedários e esses abecedários sim que eu filmei eu filmei mais de 15 abecedários com pessoas que são referência para o cinema de educação um com o Alain Bergala o primeiro de todos que foi a forma que eu encontrei de compartilhar essa consultoria na última das quatro vezes que ele esteve conosco eu filmei alguns verbetes onde ele fala coisas essenciais para cinema e educação mas já depois aí filmando com outros cineastas e professores questões de arte de cinema e educação que são verdadeiros exercícios de iniciação a leitura desses autores que tem livros publicados aos montes então como se o audiovisual não iniciara na leitura de uma maneira viva confrontar o autor com seus próprios conceitos para dizer coisas às vezes até opostas das que escreveram porque já passou muito tempo que escreveram sobre esses conceitos isso é muito interessante esse cenário e esse sim que eu filmei Adriana a gente já está chegando perto do encerramento mas vou pedir a licença para fazer uma última pergunta que veio aqui no chat tá bom no Youtube a Maria Eugênia ela falou assim que experiências você viveu quando crianças mostram reações indiferentes quando assistem a uma película muito diferente do que estão acostumadas e aí depois dessa pergunta eu faço que você faça considerações finais para a gente já ir se encaminhando tá bom? Amei a pergunta Maria Eugênia amei a pergunta eu eu acredito que a gente usa a gente se serve da condição humana do que proibido de como o ser humano gosta daquilo que não lhe é permitido então a gente trabalha com a pedagogia do fragmento normalmente a gente não leva filmes completos para a sala de aula para o Cineclube mas para a experiência na aula ou na aula de cinema a gente leva fragmentos muito curtos e cortados com muito má intenção ou seja cortamos sempre naquele momento que algo ia acontecer que deixa dúvida que deixa curiosidade quando você corta a criança quer ver se você passa um filme de Kiarostami de uma hora e meia provavelmente aos cinco ou dez minutos a criança vai sair correndo a brincar de outra coisa mas se você escolhe três fragmentos de um filme e você não deixa ver ele todo a criança pede para levar o filme para casa eu juro que essa é a experiência que a gente tem a gente não deixa ver e a criança quer ver quer levar para casa para ver o filme todo e até para mostrar para a família então é uma trampinha é uma coisa meio trapaceira no bom sentido se eles se você proíbe eles querem então assim um fragmento pode servir para analisar muitas coisas para ver rever transver como eu eu dizia mais importante que ver um longo filme é ver rever transver fazer o exercício de contar os planos fazer o exercício de perceber de onde vem a luz de imaginar o que tem no contracampo no extracampo dos sons que não estão sendo filmados e que aparecem enfim então minha sugestão é sempre mostrar pedaços curtos e deixar com vontade que aí o pessoal quer ver ok obrigado viu professora a gente só tem a agradecer a você e o professor Jefferson também teve que se ausentar mas foi de grande valia assim o pessoal que está comentando tanto aqui como no youtube o pessoal está comentando muito agradecendo a aula e parabenizando vocês por esse conteúdo que vocês estão passando eu vou fazer um convite aqui para o pessoal que está assistindo para o próximo para a próxima semana a gente vai estar a nossa convidada vai ser a Liliana Tavares e ela é audiodescritora doutora em comunicação pelo FPE e gestora da com acessibilidade comunicacional além disso ela é idealizadora coordenadora do festival Ver Ouvindo lá em Pernambuco e supervisora foi supervisora da acessibilidade do projeto Alumiar e Barra Fundagem entre 2017 e 2019 e ela trabalhou tornando produções acessíveis em produções como em mais de 30 trabalhos e ajudou também a fazer acessibilidade de Bacoral esse filme novo do Cláudio Mendonça e do Juliano Dornelis e do documentário Estou me guardando para o Carnaval de Marcelo Gomes e quem vai mediar esse debate vai ser o Tiago Serejeira que é nosso colaborador aqui do projeto e consultou ele tem baixa visão e está dando uma assessoria para a gente e é isso para quem para quem gostou se inscreve aí no canal da gente o Rubano Cine no YouTube e pode seguir as nossas redes lá no Instagram que é o Rubano Cine também e é isso a gente só tem a agradecer a professora quer fazer mais uma fala se você pudesse votar por favor o contato do último grupo de slides para que quem quiser fazer um comentário manter o contato fique disponível eu vou colocar aqui um tempinho aqui na tela porque aí a gente fica em contato né nesse momento a tela é uma membrana que nos coloca em verdadeiro contato né acho que aí não está o cineage.org mas tudo bem é aqui tem esse essa é a última página não é verdade mas só botar cineage no no Google aparece é o pessoal desenrola tranquilamente tá bom e ficamos em contato parabéns pelo projeto de vocês é uma alegria conhecê-los também pra gente muito obrigado muito obrigado a todo mundo que estava participando e até a próxima até a próxima Ah tem mais um tem mais um aviso aqui pra quem tá aqui no quem ainda tá aqui que é o dos certificados quem quiser certificado eu vou colocar aqui o link aqui no chat quem tá no YouTube depois eu vou ter que dar um jeito lá de entrar em contato mas quem tiver por aqui eu vou colocar aqui pra todo mundo o endereço pra vocês quem quiser certificado é só solicitar por esse formulário aqui que tá aí no chat valeu, valeu eu também quero eu também quero obrigado tchau gente obrigado valeu beijo tchau 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 tchau